Bom dia, bom dia a todos, bem-vindos ao canal do Comandante. Comandante Miguel, hoje vou mostrar minha coleção de bonecos para você. Você pode ver aqui meu bonequinho Mickey, esse é o Mickey. Também o Fred do Freakstons, os Freakstons. Também meu bonequinho do Pokémon, tá aqui também, Pikachu. Também meu Patati do Patatá, Patati, Patatá. Também aqui do lado o Azulão, o Raposão, o Raposão também tá aqui junto. E aqui o bonequinho, Papagaio Rapadura. Tá aí então meus amiguinhos, meus bonequinhos, todos meus bonequinhos. Tudo bonitinho, que bacana. Tá aí então pessoal, boa tarde a todos para o canal do Comandante, o Comandante Miguel.